E hoje no Esquenta Granar temos uma participação muito especial, Paulo Turra, que foi campeão gaúcho pelo Caxias em 2000, sobre o próprio Grêmio. Lembrando que hoje tem Caxias Grêmio, a final do gaúchão 2020. Paulo Turra, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Ivan, boa noite aos amigos da Bit.com TV, prazer novamente falar com vocês e tudo bem, graças a Deus. Paulo Turra, como que são os bastidores, uma grande final? E como foram os bastidores daquela final lá em 2000, Caxias campeão gaúcho sobre o Grêmio? Os bastidores, depois que a gente passa isso aí, a gente fica imaginando, fica lembrando as coisas que aconteceram. Então realmente começa a dar um frio, um arrepio na pessoa, porque realmente são momentos inesquecíveis. Eu me lembro muito bem daquela nossa decisão em 2000, foi numa quarta-feira à noite também, no Estádio Centenário. Quem sabe tenha sido, acho que foi, que eu, em 10 anos de Caxias, foi o maior público que eu vi no Estádio do Caxias, tinham 25 mil pessoas. A nossa chegada no Estádio, antes do jogo, com o corredor Grenat, na entrada ali do estádio, desde a nossa saída do Ninho do Falcão, que era onde que nós ficávamos concentrados antes dos jogos, o ônibus, os batedouros, os torcedores nos esperando na RS ali, a nossa chegada no estádio, com muitos, muitos torcedores Grenat, a nossa entrada em campo, o nosso vestiário. São momentos inesquecíveis, que mais tempo que passa, agora são 20 anos daquela decisão, né? Mais tempo que passa, mais saudade vai dando e mais lembranças boas vão acontecendo. E tomara que agora, nessa próxima quarta-feira, possa se repetir novamente. O Caxias e o Grêmio, que se enfrentam nessa quarta-feira, no Centenário, o jogo da volta na Arena, no próximo domingo, às 4 horas da tarde. O Pautuco tem uma grande experiência dentro e fora dos gramados. Pautuco, o que você acha que vai ser desse enfrentamento, um time médio contra um time grande? É, é muito do momento, assim, sabe? Olha, eu acho que os torcedores do Caxias têm que ter esperança, né? O Caxias vem respaldado por uma conquista de um turno, né? Lógico que já faz algum tempo, isso pode ter quebrado um pouquinho o duelo. O Caxias também perdeu alguns jogadores importantes, né? Mas o importante, o mais importante de tudo isso é que o Caxias está na final. É o Caxias que pode derrotar o Grêmio. Eu acho que com o pensamento positivo, com o trabalho que o Lacerda vem fazendo, juntamente com o Ademir Bertoglio, na gerência de futebol, com a retaguarda que a direção do Caxias está dando, e com o apoio incondicional do torcedor do Caxias, mesmo que não esteja no estádio, mas que esteja no pensamento positivo, na torcida, pela TV, pelo rádio, possa isso ajudar. Acho que é um momento de energias positivas em torno do Caxias. O Caxias está passando, o clube está passando por uma reformulação muito grande, está partindo por uma profissionalização, e eu acho que já essa, o título do primeiro turno, aliado a chegar à final, eu acho que já é um grande passo, sabe? Depois do segundo semestre tem a Série B também, então acho que o Caxias está no caminho certo, e eu, como torcedor do Caxias, como cria do Caxias, eu fico muito feliz e contente de poder ver que o Caxias está, mais uma vez, numa final do Campeonato Gaúcho. Então eu torço muito para que o Caxias, ao final dessas duas partidas, possa conquistar o bicampeão, bicampeonato. Como você disse mesmo, o Caxias está há um período treinando há quase um mês e perdeu alguns atletas, e já o Grêmio está em movimentação pelo Brasileirão. Você acha que o Grêmio tem uma grande vantagem nessa final? Não, não tem grande vantagem, não. Ele pode ter a vantagem por estar mais em ritmo de jogo, sabe? Isso sim. Mas não tem uma grande vantagem, não. Até porque decisão é decisão, é diferente, sabe? É diferente. Duas partidas, mas o Caxias, eu acredito que o Caxias não tem que pensar na segunda, tem que pensar nessa de quarta-feira. O Grêmio também, no Campeonato Brasileiro, não vem num bom aproveitamento, vem de quatro empates seguidos. Isso pode ter os dois lados, ou o Grêmio pode entrar pressionado, ou o Grêmio pode entrar com mais gana ainda. Mas, independente disso, o Caxias tem um padrão de jogo, mesmo com essa perda desses jogadores importantes que o Caxias teve nesse recesso aí. Eu acredito que tenham contratado jogadores a um nível. O Caxias pode usar o fator casa e pode também usar o retrospecto do campeonato, que o Caxias até então não perdeu para o Grêmio no campeonato. Bem pelo contrário, ganhou dois jogos, o do Olímpico e a decisão no centenário. Então, eu acredito que o Caxias também teve seus pontos a favor dessa campanha do Caxias. Então, pensando nesse jogo, se concentrando ao máximo, não tem como não estar concentrado num jogo como esse, aproveitando esse momento de um pouco de instabilidade que o Grêmio está tendo, de críticas, sejam elas justas ou não. Isso não vem ao caso do torcedor do Caxias e o time do Caxias pensar. Eu acho que, bem estudadinho, o Caxias tem possibilidades boas de conseguir uma vitória e aí pensar no segundo jogo. Pautua que é campeão gaúcho pelo Caxias em 2000. Serão dois jogos e a Kripp-Grená, como o Pautua mesmo disse, com vários desfalques. O que você acha que vai ser mais preciso para ser feito para o Caxias conseguir conquistar a taça do gaúcho em 2020? É, eu como treinador, eu sei como é que é. A gente que está fora, é muito fácil opinar das opiniões, ah, faça isso, ah, faça aquilo e pronto, né? Agora, quem, e eu sendo treinador, e eu me colocando no lugar do Lacerda, me colocando também no lugar do Ademir, que jogou comigo no Caxias por muito tempo, se criou no Caxias comigo e fico muito feliz por esse sucesso que ele está tendo nesse retorno ao Caxias, é muito cômodo para quem está de fora falar, sabe? Mas eu sei que não serve de desculpas, né? Eu sei que saíram jogadores importantes, jogadores pilares da equipe, mas eu acho que tudo é superação. Eu acho que são dois jogos, por tudo que está acontecendo nesse momento, no mundo, se tratando de Brasil, são dois jogos onde que o foco, o foco, 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 tem que focar. Não pode errar, ou errar o mínimo possível, sabe? Errar o mínimo possível. Acho que tem que explorar esse momento menos bom do Grêmio, essa ansiedade que o Grêmio tem de ganhar um jogo, de apresentar um futebol mais convincente, nesse momento que o Grêmio está, sabe? Então, mas o Lacerda já demonstrou, nesse curto período de treinador que ele está tendo, e no Caxias já demonstrou que tem capacidade, o Ademir, a direção, os jogadores já demonstraram que tem capacidade de superação, mas o ponto principal é foco. Errar o mínimo possível, errar o mínimo possível, porque eu me lembro isso desde quando nós éramos do Juvenis do Caxias, dos Júliores do Caxias, a gente falava assim, quando a gente vai jogar contra uma equipe grande, que era Grêmio Inter naquela época, a gente não pode errar, porque se a gente errar, eles fazem. Ao contrário, às vezes, quando eles erram, a gente vai lá e porque a gente não está acreditando muito, a gente acaba não acertando. Mas no erro de uma equipe média, uma equipe inferior, a equipe grande vai lá e acerta. Então, eu acho que focar para errar o mínimo possível. E quando tiver a oportunidade, com a qualidade que o Caxias tem, com o entrosamento e com o trabalho que vem sendo feito, fazer o gol e pronto. Mas como eu falo, viu, Ivan, a gente que está de fora é muito fácil falar, sabe? Sim, sim. É muito cômodo falar. Agora, lá dentro, a história é bem diferente. Às vezes, falar é fácil, mas às vezes, praticar isso, colocar em prática, já é diferente. Sim. Faltou o Jean-Pierre Lima, vai ser o árbitro do primeiro jogo. E já o Anderson Daronco será o árbitro do jogo da volta. Você acha que a arbitragem pode interferir nesse jogo? Nos jogos? Não, eu acho que são dois árbitros que... São dois árbitros, os melhores do Rio Grande do Sul. Eu acho que são um dos melhores do Brasil também. Não interfere, sabe? A gente sabe, a gente sabe que a pressão, a pressão que vem de fora, num detalhe pode até interferir. Mas a gente não pode também entrar com isso para dentro de campo. Ah, que o árbitro vai interferir. Não, eu acho que são dois árbitros capacitados, já com provas dadas. Já erraram, como todo ser humano errou, mas ninguém pode provar, ou ninguém ainda provou que eles são mal intencionados. Agora que são bons árbitros e de capacidade em futebol brasileiro e até sul-americano, são dois árbitros. Eu acho que são... As duas partidas são... Serão bem administradas por esses dois profissionais. E para encerrar esse bate-papo, Paulo Turra, se você pudesse enviar uma mensagem para os atletas, qual seria? Aquilo que eu acabei de falar, assim, ah, como tu não vai ter foco numa partida como essa, né? Impossível. Mas, às vezes, o impossível se torna realmente impossível. Então, é foco. É foco, é o jogo da vida deles. Eu me lembro muito bem uma camiseta que nós usamos por debaixo da oficial nos dois jogos da final, que existia, um ambiente, era outro momento também, né? Mas eu, assim, podem, o que estava escrito na camisa, podem até nos ganhar, mas terão que tirar de dentro dos nossos corações. Foi essa camisa que nós colocamos, todos os jogadores colocaram por debaixo da camisa oficial nas duas decisões. Pode até nos ganhar, mas terão que tirar de dentro dos nossos corações. No caso da vitória, né? Então, eu acho que é foco. É foco. É foco, 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 foco. Concentração. O mais alto nível. O mais alto nível. Que hoje, também, o futebol não tem mais muito aquela coisa. Ah, ele tem, sim. Time grande, time pequeno, pelo histórico que existe, pelos palmarés, pelos títulos, essas coisas assim. Mas hoje, dentro de campo, com o futebol moderno que está se praticando, o Caxias já demonstrou, já demonstrou, e justamente, não foi por acidente, que o Caxias tem condições, sim, de vencer uma equipe grande, no caso, como é o Grêmio. Muito foco, concentração, e pensamento positivo. Energias positivas são muito importantes no momento como esse. Muito foco e concentração, essas são as palavras de Paulo Turra, aqui no Esqueta Grêmio. Paulo Turra, muito obrigado pela sua participação no programa. Valeu, Ivan, obrigado, prazer em falar com vocês novamente, e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí. Um grande abraço, e um abraço especialmente aos torcedores do Caxias. Grande abraço, lembrando que hoje tem Caxias Grêmio, às nove e meia, no Centenário, o Jogo da Volta, no próximo domingo, às quatro horas na Arena em Porto Alegre, com cobertura aqui da Bitcom TV.